Existe um modelo de faca, um pouco mais simples, que suas skins costumam ser um pouco mais baratas, mas que eu, particularmente, gosto e gosto muito. Tô falando da Flipknife. Não é um modelo de faca Taier 1. Um modelo de faca Taier 1, no caso, seria uma Karambit, uma M9, uma Butterfly. Flipknife divide opiniões. Eu, por amar, tenho uma Safira e uma Rubi, ambas com Float 0.00, assim como eu tenho M9, Karambit, Butterfly e Baioneta. Agora você sabia que existe uma Flip extremamente linda, talvez a mais bonita do CSGO, mais bonita até que a Safira e a Rubi juntas, e ela é mais bonita que a Safira e a Rubi juntas? Na verdade, ela é a própria Rubi e Safira juntas. No vídeo de hoje eu estarei falando sobre a Flipknife Marble Fade 412, a faca que existem apenas 6 no mundo todo, a melhor encontra-se na China, e a partir de hoje é o meu objetivo dentro do mundo das skins. E esse mês você precisa utilizar o cupom DOG, porque eu estarei sorteando nada mais, nada menos que 5 M9s Doppler para 5 diferentes usuários do cupom DOG no CSGO.net. Então se você quer ganhar uma M9 Doppler, utilize o cupom DOG e preenche o formulário que está na descrição. E nesse mês, rapaziada, eu estarei sorteando nada mais, nada menos que uma M9 Bayonetta Marble Fade StatTrek avaliada em quase 7 mil reais para usuários do cupom Cachorro1337 ou cupom DOG no Insane. O formulário já está na descrição, então use o cupom Cachorro1337 e já aprende o formulário. Você tem problemas com FPS com o seu CSGO? Aconselho então o FPSGO, o aplicativo que promete levar o seu FPS ao limite. Milhares de pessoas, incluindo pro players e streamers, já utilizam. Na hora de fechar a compra, utilize o cupom DOG e participe do sorteio de uma Bayonetta Doppler e de uma Bayonetta Tiger Tooth, o formulário na descrição. É FPSGO.com.br. Acesse agora. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro1337, mais um vídeo daquele sobre o mundo das skins, onde eu converso com vocês enquanto rola uma gameplay de fundo. Vocês pedem muito esse tipo de vídeo, cá estou eu. Ó, se você quer que eu aumente a frequência desse tipo de vídeo, deixa o like e se inscreve no canal, beleza? Vamos bater, mano, muito, muito, muito like. E no final do vídeo, eu vou sortear uma Flip Marble Fade pra vocês. Safe. Enfim, rapaziada, sabemos que algumas skins possuem patterns, né? Que no caso, pattern é uma variação na ilustração de uma skin. Doppler, fade, marble fade, são skins que possuem patterns, ou seja, uma Flip Marble Fade pode ser totalmente diferente de outra Flip Marble Fade. O mesmo vale pra uma Flip Doppler, uma Flip Fade. E aí, vem os patterns raros, né? No caso das Dopplers, temos as Rubis, Safiras, Black Purse. No caso das Fades, as 100% Fades. Aquecimento de Aço, temos as Blue Jens. E, no caso das Marble Fades, temos aí as Fire and Ice. As Fogo e Gelo. Não sabia. Só que os patterns Fogo e Gelo são diferentes dos patterns raros de outras skins. Começa que não existe Marble Fade Fire and Ice para todas as facas. Enquanto Doppler, por exemplo, existem Safiras para todas as facas Doppler existentes. Tem M9 Safira, Butterfly Safira, até Guts Safira. Marble Fade, não. Marble Fade Fire and Ice existem apenas para três modelos de facas. Apenas três. Flip, Karambit e Bayonetta. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre a Karambit Fire and Ice. Eu já fiz um vídeo aqui no canal mostrando uma Bayonetta Fire and Ice que eu já tive 0.00. E é uma das facas que eu mais me arrependo de ter me desfeito nesse meio tempo. Enfim. Mas eu nunca fui muito a fundo sobre as flips. E elas são espetaculares. Tão quanto as Karambits e as Bayonetas. Inclusive, rapaziada, deixa eu ver aqui onde está a minha antiga Bayonetta Fogo e Gelo. Eu lembro que era uma 0.008. Tá na China. Tá na alimentação de um chinês. Aqui, ó. Ai, saudades. Rapaziada, tanto para a Flip quanto para a Bayonetta quanto para a Karambit, o melhor paterne Fogo e Gelo possível é o paterne 412. É o paterne que possui a menor quantia de amarelo e o paterne onde o azul e o vermelho estão divididos da maneira mais igualitária. Bayonetta Marble Fade de paterne 412 existem 13 no mundo. A melhor é uma 0.006 que tá no inventário de um alemão. É linda. Esse tipo de faca é, mano, in-game. Isso é uma maravilha. A Karambit Fire in the Ice é a mais cara de todas. 412. Existem 15 no mundo. A com a menor float. Curiosamente, também é uma 0.006. Essa daqui, ó. Ela não tem um corner muito bom, mas não tem problema. Tem essa também. É a segunda maior do mundo. God. Enfim. Já Flip Marble Fade. 412. A Yak Menos possui exemplares no mundo. Apenas 6. A melhor é essa daqui. Curiosamente, também 0.006. Olha que maravilha, rapaziada. Encontra-se também no inventário de um chinês. E na minha opinião, é a Flip mais bonita do mundo. Mas, cachorro, apenas a 412 é considerada fogo e gelo? Não, guys. 412 é a melhor Flip Fogo em Gelo. Eles têm diversas outras que também levam esse nome. E elas estão divididas em rankings. Então, assim. A 412 tem um ranking só pra ela. É a melhor e pronto. Depois temos ranking 1, 2 e 3. Rank 1, temos aí. Pattern 16. 146. 241. 359. 393. 541. 602. 649. 688. E 701. Então, temos aí a comparação da 412 para uma 16, por exemplo, que é Taerun. Rank 2, temos a 152, 281, 292, 344, 628, 673, 743, 777, 792 e 994. Aí o exemplo de uma 152 pra vocês. E ranking 3, temos a 126, a 129, a 332, a 780, a 787, a 874, 908, 918 e a 923. Galera, a diferença entre elas é muito pequena. Aqui na rank 3, é mais fácil de notar onde que tá a diferença. Que é ali, na parte de baixo da lâmina, próximo do azul. Vocês podem notar que essa rank 3 tem um pouquinho de amarelo ali onde tem aquela espécie de parafuso na lâmina. Enquanto na 412 também tem isso aqui menos. Bem menos. A diferença é muito pouca. Realmente. Os números impressionam mais do que o visual da skin dentro do game. De qualquer maneira, na hora de vender, na hora de valorizar, isso importa. E importa muito. Existe um sistema de classificação. Esse sistema é aprovado por toda a comunidade de skins. Então na hora de investir é importante, é muito, muito importante que você siga a sua risca caso você queira uma Fire and Ice de verdade. Porque existem várias. Existem várias fake Fire and Ice. Isso para todas as facas, né, que esse pattern existe. Então é muito bom você tomar cuidado. É muito bom você pesquisar. Para que numa troca, numa venda, enfim, num negócio você não acabe sendo enganado. Tá bom. Eu estou indo atrás aí, né. Eu mesmo queria uma 412 com o melhor float possível. Referência 1 0.00. Eu também queria uma Bayonetta Fire and Ice. Eu também vou atrás, né. Eu não desejo tanto uma Carambit porque a Carambit é muito cara. E assim, eu tenho uma coleção de Carambit com corners quase perfeitos, né. Safira, Ruby, Emerald, Fade. E é muito difícil encontrar uma Carambit com esse pattern e um corner muito bom, né. Quem tem não vende. E se vende, vende por mais do que deveria. Então eu não garanto para vocês, mas eu garanto que Flip e Bayonetta, eu estou indo atrás. É o meu próximo objetivo. As facas, fogo e gelo. Inclusive, a rapaziada tem um colecionador dinamarquês famosíssimo, né. É o Peter. Eu, um ano atrás, comprei dele aquela WP Medusa com Vox que semana passada eu vendi por mais do que o dobro do valor. Ele adquiriu aqui uma Flip Marble Fade sensacional. É uma fogo e gelo com o melhor pattern possível. 0.0001 de pattern 688, ou seja, rank 1, né. Uma das melhores que existem aí. E um float excepcional. Eu perguntei se ele estaria interessado em vender. Ele disse que não. Porque um tempo atrás ele me vendeu uma Carambit Fade. 99% Fade. Um corner lindo. E ele teve dificuldade de comprar outra depois. Ele meio que se arrependeu da antiga venda e não quer sentir o mesmo agora com essa Flip. De qualquer maneira, eu tenho muito interesse. E ele fala algo interessante, que essas facas são subestimadas. Como assim? Marble Fade e Fogo e Gelo não é uma skin tão líquida quanto o Rubi e Safira. O que isso quer dizer? Se você tem uma Safira e uma Fogo e Gelo, se você desejar vender as duas, você vai vender a Safira muito mais rápido, né. Mesmo ela sendo mais cara. A comunidade se interessa mais. Ela valoriza mais porque a demanda é muito maior. Fogo e Gelo não tem valorizado tanto quanto Safiras, Rubis, Blue Jams. A busca não é tão alta. Por enquanto, por enquanto, são facas subestimadas. Mas eu e muitas outras pessoas acreditam que um dia existirá um hype para esse tipo de skin. E aí elas irão valorizar e valorizar muito. Isso, né, é causado até hoje em dia até pela falta de conhecimento. Tem muita gente que não sabe nem que essas skins existem. Ou se sabem, no máximo, conhecem a Karambit. A Flip e a Bayonetta não é tão falada, né. Principalmente a Flip. Por isso que eu decidi trazer pra vocês. E aquela do Peter, é, mano, é sensacional. Olha essas prints tiradas em jogo. É literalmente, rapaziada, a junção de uma Safira com uma Rupi. Não tem como. Fenomenal. Rapaziada, estou aqui no MCMGG falando de Marble Fade. Só lembrando. E com recarregar, colocou qualquer quantia aqui no site com um dos meus cupons. No caso, o cupom Cachorro 1337. Para o primeiro depósito ou para mais depósitos. O cupom DOG. Você pode participar do sorteio de uma M9 Marble Fade de R$ 7. Formulário na descrição, 100.0.0 é um site muito bom. Aqui funciona o sistema de Crash. Ou seja, você coloca a skin e você tem que retirá-la antes do gráfico crashar. Feito isso, você irá multiplicar a skin pelo valor que está no gráfico. Ó, galera. Vou começar aqui colocando uma skin de 30 dólares. O último. E já crashou baixo. Aí, ó. Por isso a importância de trocar. Imagina se fosse a Karambit. Já era. Já é, Elvis. Vai mais 30 dólares. Vou tentar deixar subir até o 2... Ó, rapaziada. Eu tenho uma P90 de 180 dólares. É o que eu tenho. Eu vou colocá-la aqui, mas a Karambit é, não faça isso. Pega o seu item e dividir. O ideal aqui seria eu dividir 180 por 10 itens de 18. Para se eu perder ou não perder tudo. Entendeu? Mas eu sou maluco. Eu gosto de jogar rápido. Eu gosto da adrenalina. Então eu vou colocar e vou tirar no 2.0 para já tentar dobrar essa grana. Tira um pouco antes por causa do lag. Beleza. Já transformei aqui numa faca de 366, o que é muito bom. No caso, eu prometi para vocês uma Flip Marble Fade. Correto? 430. Got. Ou seja, eu não preciso nem de um upgrade que vá até 2.0. Menos já está bom. Eu acho que se eu acertar um 1.5, dá GG para nós. Vamos tentar? Quando der 1.40, eu clico para não ser prejudicado por conta do lag. E amém. Bem antes. 1.30. 436. Agora é simples. Clica na baioneta. Swap. Vou pesquisar aqui. A Flip. Ainda vai sobrar uma graninha. A gente vai brincar um pouco mais no site. Só lembrando, tá? Não façam isso. Jogue em safe. Eu sou maluco. Mas 6 não pode ser não. Vamos lá. Liguei aqui a Flip. Retirar. E essa skin, rapaziada, estarei sorteando para um de vocês que utilizar o cupom CACHORO1337 ou cupom DOG aqui no Insane. Utilizou os meus cupons. Tira uma print, né? Provando se utilizou o cupom. E manda para mim lá no Instagram com o seu trade link. Eu vou escolher uma pessoa aleatória. Vou checar se ela realmente utilizou o cupom. E se ela realmente utilizou o cupom, eu vou enviar a Flip. Se eu colocar no formulário, pessoas que não assistiram esse vídeo, pessoas de outros vídeos vão participar também. E essa Flip é exclusiva para quem está assistindo esse vídeo. Então, sorteio reduzido. Poucas pessoas irão participar. Então, tente. Tente aí. Deixa eu aceitar. Como que ela vem? Já chegou. STAT TRACK FACTOR NEW. Pode estar aqui, ó. Lindona, rapaziada, lindona. Pode ser de vocês, hein? Lembrando, todos os dias aqui no canal CACHORO1337, dois vídeos novos. Se você curte um conteúdo de qualidade relacionado a CSGO, esse é o canal perfeito para você. Então, se inscreva, ative o sininho e passe aqui todos os dias, às 14h e 19h. Para de perder nenhum vídeo. E é isso aí, mano. Eu que vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal CACHORO1337. Fá. Vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.